Aquele recebendo o dinheiro do boi Aquele recebendo o dinheiro do boi O dinheiro do boi O chão Caiu minha campinha grande Teu juque roi um roi Minha mente roi e vem E hoje esse estreio vaqueiro Pois eles estão de parabéns Ei, ei O boi correu mais de cem Mas o vaqueiro se apronta Entraram dentro da madeira Seus cavalos não se aprontam Se rasgaram no espinho E hoje o boi foguinho Viu corda nas suas pontas